Já passou da hora de você ligar Tô aqui grudado no meu celular Esperando uma mensagem, uma ligação Tô acompanhado aqui da solidão E no meu pensamento só cabe você Já que veio aqui eu quero te dizer E agora Beija minha boca, vai Tira minha roupa, vai Faz o que outra não fez e só você faz E agora Beija minha boca, vai Tira minha roupa, vai Faz o que outra não fez e só você faz Entre o amor e a cachaça eu já tô vivo Bebo pelo amor de uma morena que a outra o seu coração entregou Mas sozinho eu não fico, também não me iludo porque eu tenho mais um amor Já passou da hora de você ligar Eu tô aqui grudado no meu celular Esperando uma mensagem, uma ligação Eu tô acompanhado aqui da solidão E no meu pensamento só cabe você E no meu pensamento só cabe você E agora Beija minha boca, vai Tira minha roupa, vai Faz o que outra não fez e só você faz E agora Beija minha boca, vai Beija minha boca, vai Tira minha roupa, vai Faz o que outra não fez e só você faz Tira minha roupa, vai Tira minha roupa Indiscutivelmente eu tomei a decisão errada Tô tendo pesadeiros com aquela folha assinada Se eu soubesse que a doer assim, rasgaria na hora Não entendo como tinha tudo e joguei tudo fora Nosso carro tive que vender pra achar com ela Nossa casa o banco penhorou, tem que ter as parcelas Nosso término custou demais, eu achei que sentiria paz Mas tô sentindo falta dela, eu tô sentindo falta dela Seu juiz eu te peço um favor, por favor refogue esse divórcio Eu mesmo assinei minha solidão, mas percebi que fiz um péssimo negócio Seu juiz eu te peço um favor, por favor refogue esse divórcio Eu mesmo assinei minha solidão, mas percebi que fiz um péssimo negócio Nosso carro eu tive que vender só pra rachar com ela Nossa casa o banco penhorou, nem quentei as parcelas Nosso término custou demais, eu achei que sentiria paz Estou sentindo falta dela, eu tô sentindo falta dela Seu juiz eu te peço um favor, por favor refogue esse divórcio Eu mesmo assinei minha solidão, mas percebi que fiz um péssimo negócio Seu juiz eu te peço um favor, por favor refogue esse divórcio Eu mesmo assinei minha solidão, mas percebi que fiz um péssimo negócio Seu juiz eu te peço um favor, por favor refogue esse divórcio Eu mesmo assinei minha solidão, mas percebi que fiz um péssimo negócio Eu parei pra pensar e vi que não pensei, não tava mentalmente bem Quando eu assinei Quando eu assinei Vai com calma aí, moça, acabei de terminar Hoje tô igual criança Fácil, facinho de engana Será que é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro Que eu não tô cem por cento Mas não vou negar que lá no fundo eu já tô quase cedendo É que a minha vontade Só tá perdendo pro medo Me fale aí se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema Ou eu vou ser só um esquema Que a gente se beija e depois manda embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Igual eu tô agora Me fale aí se vale a pena Tu quer ser amor ou tu quer ser esquema? Me fala se vale a pena a gente se beijar agora E se a fábrica fala dos sentimentos Será que é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro Que eu não tô cem por cento Mas não vou negar que lá no fundo eu já tô quase cedendo É que a minha vontade Só tá perdendo pro medo Me fale aí se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema Que a gente se beija e depois manda embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me fale aí se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema Que a gente se beija e depois manda embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me fale aí se vale a pena Me fale aí se vale a pena Me fale aí se vale a pena Isso é toque dance Falando de amor Tchau 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 No seu coração e no paredão Para a soneca, paredão Alcione, paredão, carreira, pitbull Paredão, mídia, som Já que a gente chegou ao ponto, ponto final E você disse que não senti mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter esse nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceito o meu pedido de amigo Não beijo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas suas reluadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada Segura o dedo no celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Já que é sucesso, meu raqueiro Tá assistindo o acordeão Tamo junto, meu irmão Alô Sandro Serra Tamo junto, meu irmão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Nem vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter esse nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceito o meu pedido de amigo Não, não deixe outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas suas reluadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada Segura o dedo no celular Eu não tô pronto pra tanta porrada E deixa eu Não, não vejo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas suas reluadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada Segura o dedo no celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Isso é mais uma da fábrica Falando de amor Toque 10 Deus que me perdoe Mas se eu fosse cego Era bem melhor Já dá pra ver que você não tá só Que assistindo vou de mal a pior Sei que a gente tá terminado Mas ainda te amo Espero que esse alguém na foto Não seja o que eu tô pensando Eu tô rezando pra ele Se é só um amigo ou algo passageiro Só não quero perder o amor da minha vida Pra qualquer sujeito Se me tratava se arrepender Não vai achar alguém pra amar você Igual eu te amei, bebê Igual eu te amei, bebê Se me trocar vai se arrepender Não vai achar alguém pra amar você Igual eu te amei, bebê Igual eu te amei, bebê Sei que a gente tá terminado Mas ainda te amo Espero que esse alguém na foto Não seja o que eu tô pensando Não seja o que eu tô pensando Eu tô rezando pra ele Igual eu te amei, bebê Se me trocar vai se arrepender Não vai achar alguém pra amar você Igual eu te amei, bebê Igual eu te amei, bebê Sucesso Natanzinho Em nome da mídia, soma, loja do povo É a fábrica dos sonhos RG Paredão, bora Gabriel Ativa Tô indo embora Na marra, na força Tô arrumando a mala Mas eu tô molhando a roupa Ainda te quero Te amo pra porra Eu vou sentir saudades Mas tu não me deixou escolher Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de coxa Nosso amor tá uma bosta Tô indo embora Mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô É nu O teu corpo suado Minhas mãos nos teus cachos E a gente se tende pelado 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 Mas eu sempre volto Quando vejo eu já tô É nu No teu corpo suado Minhas mãos nos teus cachos E a gente se tende pelado 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 Eu já te quero Te amo pra porra Eu vou sentir saudades Mas tu não me deixou escolher Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de coxa Nosso amor tá uma bosta Tô indo embora Tô indo embora Tô indo embora Mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô é nu O teu corpo suado Minhas mãos nos teus cachos E a gente se entende pelado, pelado, pelado Mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô é nu O teu corpo suado Minhas mãos nos teus cachos E a gente se entende pelado, pelado, pelado É toque 10 falando de amor O nome da MP Produções Ativa O nome da marca que me veste é de Buenas Eu falei de Buenas Tem que respeitar, pai Olha, Lucas Ativa as coisas, pai Foi no detalhe De briga em briga Quem vem falar que foi faltar de tentativas Aos o covarde Isso é mentir Mas dessa voz E eu odeio Baixarias Tô indo embora E dessa vez Sem vão do tempo Mas se quiser Me convencer A hora é agora Pega esse ódio Pega esse ódio Essa fúria Aproveita a raiva Cai de porca na minha boca Faz amor comigo até de madrugada Mostra que eu tô perdendo Terminando com você Faz exatamente igual Como você fez Pra me prender Não pega esse ódio Essa fúria Aproveita a raiva Cai de porca na minha boca Faz amor comigo até de madrugada Mostra que eu tô perdendo Terminando com você Faz exatamente igual Como você fez Pra me prender Isso é toque de ex Pra separar os homens dos meninos Pra arrastar os cibes no chão Não sou covarde Isso é mentira Basta essa voz Que eu odeio Aixaria Tô indo embora E dessa vez Sem volta Mas se quiser Me convencer A hora é agora Pega esse ódio Essa fúria Aproveita a raiva Cai de porca na minha boca Faz amor comigo até de madrugada Mostra que eu tô perdendo Terminando com você Faz exatamente igual Como você fez Pra me prender Não pega esse ódio Essa fúria Aproveita a raiva Cai de porca na minha boca Faz amor comigo até de madrugada Mostra que eu tô perdendo Mostra que eu tô perdendo Terminando com você Faz exatamente igual Como você fez Pra me prender Aí vem 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 Arras Vem 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 Trav sim Vem Alô Fernando, clínica meu Deus, dia melhor de respeitar Manda abração pro caminhão transformes, ativa papai Alô Baxião, varejão Eu tô aqui, a jogo Fala a verdade, sinceridade, olho no olho Se tu quer me amar, eu vou te amar também Se tu quer me usar, eu vou usar também Aqui é julgamento, ninguém é criança Vai ser só um homem ou só uma transa Quer entrar na minha vida, eu sou no meu quarto Diz o que tu pensa Tu quer ser amor, tu quer ser esquema Tu quer ser amor, tu quer ser esquema Quer entrar na minha vida, eu sou no meu quarto Diz o que tu pensa Tu quer ser amor, tu quer ser esquema Tu quer ser amor, tu quer ser esquema Alô Zé Ovo, Cds, rio de divulgações Gusto da Serró de divulgações Portal da Sofrência Estação da Rocha, Maradania Alô Natal, Cds Eu tô aqui, pra jogo Fala a verdade, sinceridade, olho no olho Se tu quer me amar, eu vou te amar também Se tu quer me usar, eu vou usar também Aqui é julgamento, ninguém é criança Não vai ser love, sério ou só uma transa Quer entrar na minha vida, eu sou no meu quarto Diz o que tu pensa Tu quer ser amor, tu quer ser esquema Tu quer ser amor, tu quer ser esquema Quer entrar na minha vida, eu sou no meu quarto Diz o que tu pensa Tu quer ser amor, tu quer ser esquema Tu quer ser amor, tu quer ser esquema Quer entrar na minha vida, eu sou no meu quarto Diz o que tu pensa Tu quer ser amor, tu quer ser esquema Tu quer ser amor, tu quer ser esquema Bora Gustavo, gravações, bora Bota, divulgações, WO, divulgações Tamo junto, abraço Pra tomar cachaça e arrochar gostoso tem que tocar toque 10 Alô, Real Madruga, tamo junto, meu irmão Yuri Rap Geração, abraço Se arruma aí, coloca sua melhor roupa que hoje a gente vai sair Comprei o vinho, reservei sua suíte preferida Hoje vai ser a noite mais inesquecível da sua vida Cê deve tá se perguntando O que a gente tá comemorando Primeiro a gente tira a roupa Deixa o suor descer Depois na hora, H Cê vai saber E esse beijo bêbado que eu tô te dando Esse amor que acaba Tá quase quebrando Essa língua que te faz tremer as pernas É pra você lembrar como era E esse beijo bêbado que eu tô te dando Esse amor que acaba Tá quase quebrando Essa língua que te faz tremer as pernas É pra você lembrar como era Como era antes do que você fez Pra me perder de vez Cê acabou de fazer amor com seu ex Cê tá se perguntando O que a gente tá comemorando O que a gente tá comemorando Primeiro a gente tira a roupa Deixa o suor descer Depois na hora, H Cê vai saber E esse beijo bêbado que eu tô te dando E esse beijo bêbado que eu tô te dando Esse amor que a gente tá comemorando Essa língua que a gente tá comemorando É pra você lembrar como era Como era antes do que você fez Pra me perder de vez Cê acabou de fazer amor com seu ex Equipe RM Gravações Um abraço, tamo junto Alô, a gente tem divulgações Alô, Jô, o CD Moral Bruno Rares, divulgação de Piau Tamo junto Puta velha, divulgações Para todas as produções Tamo junto, Douglas Ativa, pai Você tá Gastando saliva tua Tentando beijar outras bocas Pra me apagar Mas suas tentativas Não vai dar em nada Fiz um backup no teu sentimento De quando a gente era realidade Pra se um dia tentar me esquecer Você vai lembrar Que ainda tô aí dentro Uma pasta chamada a saudade Eu quero ver você me esquecer Eu quero ver você me superar Eu quero ver deitar em outra cama E automaticamente você me apagar Você tá sem opção de me deletar Fiz um backup no teu sentimento De quando a gente era realidade De quando a gente era realidade Pra se um dia tentar me esquecer Você vai lembrar Você vai lembrar que ainda tô aí dentro Uma pasta chamada a saudade Eu quero ver você me esquecer Eu quero ver você me superar Eu quero ver deitar em outra cama E automaticamente você me apagar Eu quero ver você me esquecer Eu quero ver você me superar Eu quero ver deitar em outra cama E automaticamente você me apagar Eu quero ver você me esquecer Quero ver você me superar Quero ver você me superar Quero ver você me superar Quero ver deitar em outra cama E automaticamente você me apagar Você tá sem opção de me deletar Isso é toque 10 Que é o Mix Estúdio Gravando tudo O abdito com saudade já me arrependi Tentei apagar Apaguei só pra mim Tava no grau até sair na hora E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo Chegou o áudio E nem quando andei Se avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu Sensação ruim Nem quando ouvi Perdeu E o ladrão roubou o que era meu Fiquei nervoso assim Pelo áudio que dizia Então volta E nem quando andei E nem quando andei Se avião pela primeira vez E nem quando andei Nem quando andei Se avião pela primeira vez Se avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu Se avião pela primeira vez E nem quando andei Se avião pela primeira vez E nem quando andei Se avião pela primeira vez Manda um grande beijo Com muita sede Se avião pela primeira vez E nem quando andei Se avião pela primeira vez E nem quando andei Se avião pela primeira vez Se avião pela primeira vez Ela é melhor de boeira Já marca que me veste E tem que respeitar, vai E já sou A loja do fogo Porque no fundo Ninguém sabe quem é quem Quem vai fazer mal Quem vai fazer bem Eu tava bom demais Pra ser verdade Mas eu tava cego Pra realidade Você não era o que eu pensava Não fazia amor Você me usava Você passava um sentimento surreal No beijo Jurava que era amor Mas era só desejo Você não era o que eu pensava Não fazia amor Você me usava Você me fez apaixonar Só de maldade Dói saber que nada Dói saber que nada Era de verdade Você não era o que eu pensava Não fazia amor Você me usava Você passava um sentimento surreal No beijo Jurava que era amor Mas era só desejo Você não era o que eu pensava Não fazia amor Você me usava Você me usava Você me fez apaixonar Só de maldade Não fazia amor 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 Sacanagem Sacanagem Eu vi amor Mas era só Viagem A minha intuição não falha É claro que eu não tava errado O beijo esfriou A cama congelou Se eu fui prioridade Hoje em dia eu não sou Segue sua vida E boa sorte Com seu novo amor Vai, me troca Beijo em outra boca Só pra ver que sou mais foda Vai, me deixa Beijo em outra cama Só pra você ter certeza Vai, me troca Beijo em outra boca Só pra ver que sou mais foda Vai, me deixa Beijo em outra cama Só pra você ter certeza Eu sou O cara mais foda do planeta Gê Boeiras Gê Boeiras A marca que me veste Suamusica.com Bora, médio Nilson Bora, meu médio Filipe Bota o peças A intuição não falha É claro que eu não tava errado O beijo esfriou A cama congelou Se eu fui prioridade Hoje em dia eu não sou Segue sua vida E boa sorte Com seu novo amor Vai, me troca Beijo em outra boca Só pra ver que sou mais foda Vai, me deixa Vai, me deixa Deite em outra cama Só pra você ter certeza Vai, me troca Beijo em outra boca Só pra ver que sou mais foda Vai, me deixa Deite em outra cama Só pra você ter certeza Que eu sou O cara mais foda do planeta Que eu sou O cara mais foda do planeta 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 E quer saber o que apaguei Lembrei das nossas madrugadas Que gosta de dormir sem nada Que quando sonha fala e ri E nega diz que inventei Odeia a dor de maquiada Fiqueada, não gosta da sua voz gravada Seus áudios eu salvei aqui Pra ouvir não desapeguei A dor te faz a dor ficar pior Perdoa se tá tarde te acordei Eu escrevi, te abri e apaguei Pensa de apagada, me ignora errada E me arrepende que te acordei Saudades não passam, não esperava E sevesse aí E quer saber o que apaguei Lembrando nossas madrugadas Que gosta de dormir sem nada E quando fala só e ri E nega diz que inventei Odeia dorme maquiada Não gosta da sua voz gravada Seus áudios eu salvei aqui Pra ouvir não desapeguei Lembrei das nossas madrugadas Que gosta de dormir sem nada E quando fala só e ri E nega diz que inventei Odeia dorme maquiada Não gosta da sua voz gravada Seus áudios eu salvei aqui Pra ouvir não desapeguei A dor te faz a dor ficar pior Perdoa se tá tarde te acordei Eu escrevi, te abri e apaguei Uma celebra pagada Pra tomar cachaça E arrochar gostoso Tem que tocar, toque DANS Choro toda vez Que entre nós o quarto Toda vez que olho no espelho Toda vez que vejo seu retrato Eu não tô legal Não vai ser fácil de recuperar Vontade de viver, tô sem astrão Por falta de você Pior que nada que eu faça Vai mudar sua decisão De separação Eu reconheço seus motivos Tá coberta de razão Pra você, caso de traição Não tem perdão Sei que é tarde pra se arrepender Inconsequente e fraco Eu traí você Sabemos bem quem vai sofrer Hoje só Deus sabe a minha dor Eu tive que perder pra dar valor Não serei o mesmo sem o teu amor Todo abraço é muito bem-vindo Só que o teu é mais apertado Um carinho é sempre gostoso Só que o teu é mais apertado Você foi embora tem uma semana E aquele beijo me causou insônia Sonha contato pensando em você Eu não me canso de te amar Não vejo a hora de chegar o dia Amanhecer na sua companhia Amanhecer na sua companhia Eu e você querendo sem parar Amar Amar, 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 amar Eu juro Eu não te amo Porque eu amo muito Se quiser ouvir mais alto Eu não te amo Eu não te amo Porque eu amo muito Porque eu amo muito Se quiser ouvir mais baixo Vou gritar no vidinho Vou gritar no vidinho Que te amo demais Isso é toque 10 Vai tocar no paredão Bora escove som Escove paredão Quico paredão Bora marreto paredão Abraço tamo junto Eu não sou exemplo Pra ninguém Sem esperar por quê Sem esperar por quê Como que eu vou ser um príncipe encantado No conto de fadas que tu foi fazer Não venha me dizer Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso mas você se emocionou Era gostoso mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso mas você se emocionou Era gostoso mas você se apaixonou Em nome da MP Produções Para o empresário Para o país Para o vizinho Rodrigo Produções Se é o maior E a fábrica dos sonhos Eu não sou exemplo pra ninguém Sem esperar por quê Sem esperar por quê Como que você e um príncipe encantado No conto de fadas que tu foi fazer Não venha me dizer Eu acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso mas você se emocionou Era gostoso mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso mas você se emocionou Era gostoso mas você se apaixonou É mais uma que tá no repertório Na pressão mundial Eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil Acabou e tchau Olha só Olha só Olha só Olha só Eu tô acelerando Veja nossos filhos Você vai abandonar Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Com você perto de mim Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil Você pensa que é fácil Acabou e tchau Amo eles e tchau Amo eles e tchau Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Amo eles e se18 Alcançando Isso é Doc Nens Em nome da MP Produções RG Faredão Carreta Pitbull Horacione Quem ama dá valor Não peça no que faz Quando existe amor O coração não trai Tô sentindo você ao distante Se arrumando demais pra sair Cada dia dá mais elegância Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor pelo instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor pelo instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Vai doer Vai doer mas termina antes Tô sentindo você ao distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor pelo instante Termina comigo antes Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor pelo instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Vai doer mas termina antes Vai doer mas termina antes Vai doer mas termina antes Isso é toque 10 A fábrica de sentimentos Tô metade lágrima, metade sorriso É desse jeito que eu vivo Um dia tô festando e o outro sozinho Terminadamente deprimido Eu empurrei um beijo, coração abaixo Entre goles e tragos eu fiz um estrago Irresponsavelmente eu abandonei a gente Consciência pesada não deixei eu seguir em frente Eu terminei, mal terminado Hoje eu voltei cedo da rua Notei que minha boca é incapaz de esquecer a sua Eu terminei, mal terminado Achei que eu não sentia mais nada Cê tá muito presente na minha saudade atrasada Eu terminei, mal terminado Em nome da MP Produções Avisa que a pressão mundial chegou Eu empurrei um beijo, coração abaixo Entre goles e tragos eu fiz um estrago Irresponsavelmente eu abandonei a gente Consciência pesada não deixei eu seguir em frente Eu terminei, mal terminado Hoje eu voltei cedo da rua Notei que minha boca é incapaz de esquecer a sua Eu terminei, mal terminado Achei que eu não sentia mais nada Cê tá muito presente na minha saudade atrasada Eu terminei, mal terminado Achei que minha boca é incapaz de esquecer a sua Da mídia som, a fábrica dos sonhos Mais um sucesso vaqueiro A luta cinza do acordeão O foda é que eu sou louco Pelas suas safadezas Mas só me enxerga quando tá no quarto escuro Com raiva juro não mais Cai nas tuas fraquezas Mas se te vejo aí eu zero tudo Você foi só cama Amor de momento Era pra ser só transa Acabei me envolvendo Viciei que droga No seu beijo foda No seu beijo foda Viciei que droga No seu beijo foda No seu beijo foda Repertório atualizado A tocar o paredão O raiva juro não mais Cai nas tuas fraquezas Mas se te vejo Mas se te vejo aí eu zero tudo Você foi só cama Amor de momento Era pra ser só transa Acabei me envolvendo Eu viciei que droga No seu beijo foda No seu beijo foda Eu viciei que droga No seu beijo foda No seu beijo foda Eu viciei que droga No seu beijo foda No seu beijo foda Eu viciei que droga No seu beijo foda No seu beijo foda No seu beijo foda No seu beijo foda